Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 23 de maio Levando para vocês os seguintes destaques Propriedades com gado orgânico dobram em Mato Grosso do Sul Governo doou terrenos para 13 empresas Muitas do agronegócio no Distrito Industrial de Dourados Fazendeira é multada em 330 mil Após 65 bovinos morrerem de fome Produtor é condenada por escravizar funcionários em fazenda E seu inocultor catarinense independente Tem prejuízo de 250 reais por animal vendido Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangar está ao lado do produtor Com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a sua lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio Acolheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade Agrojangada filiais em Dourados Naviraí, Laguna Carapã e Nova Andradina E Matriz em Itaporã Fone 34515400 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O plantio da segunda safra de milho encerrou Nem sempre a assistência chega na mesma velocidade que queremos Ou então as peças que quebraram demoram algum tempo para chegar Nos tempos de hoje, a plantadeira não pode parar Nós da Geração Agro capacitamos a sua equipe de manutenção Chega de imprevistos, entre em contato pelo nosso site Geraçãoagro.com.br E converse com a gente pelo WhatsApp Que nós iremos te explicar 19 971313415 Geração Agro Pés na terra Tecnologia nas mãos E mais resultado no campo O que a meteorologia nos reserva hoje Confira A segunda-feira começa com sol E aumento de nuvens de manhã em Dourados e região Possibilidade de pancadas bem fracas de chuva à tarde e à noite O frio pede força A mínima de hoje fica ao redor de 12 graus O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores O Cambi produz leite de qualidade Além de toda a delícia de queijo do tipo frescal Experimente a variedade de produtos para a sua mesa Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com os seguintes preços No frigorífico Brasil Global De Guia Lopes da Laguna, a roupa do boi gordo à vista A R$ 290,00 e R$ 270,00 pela vaca gorda Em Dourados não disponível, saca de milha R$ 79,00 E a de soja R$ 180,00 informou a GD Corretora Parceria que rende bons frutos A Wilton Pneus caminha junto ao produtor Atendimento personalizado e entregas para toda a cidade As melhores soluções para todas as suas necessidades Produtor, não deixe a sua manutenção para depois O Brasil precisa de você Precisou de um pneu? Ligue 67-3421-7700 Wilton Pneus, Avenida Marcelino Pires 283, Dourados MS O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo, não duvide Pensou singenta? Procure a Comid Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado As condições climáticas registradas durante o desenvolvimento da safra 2022 de café São determinantes para a estimativa de produção de 53 milhões e 400 mil sacas De acordo com o segundo levantamento da cultura divulgado pela Conab O volume representa um acréscimo de cerca de 5 milhões e 700 mil sacas em relação à safra anterior Se comparado com a colheita de 2020, a produção esperada este ano é 15% inferior O que representa 9.950.000 sacas De acordo com a Associação Pantaneira de Pecuária Sustentável, ABPO O número de propriedades que produzem carne orgânica e sustentável em Mato Grosso do Sul Dobrou de 2021 para 2022 Passando de 30 fazendas certificadas para 60 fazendas associadas Segundo o gerente executivo da ABPO, Silvio Balduino Atualmente há fazendas certificadas em todas as regiões do Pantanal Aproximadamente seis marcas já comercializam o produto nos mercados interno e externo E seis indústrias frigoríficas são credenciadas para fazer o abate desses animais Informou o Balduino Dados da Embrapa Pantanal e da Embrapa Gado de Corte Sinalizam um crescimento no número de animais e na quantidade de carne proveniente dessa cadeia Desde 2004, a Embrapa, a ABPO e a WWF, o World Wide Found for Nature Tem pesquisado a produção de carne orgânica no estado E ao longo dos anos foram identificados pontos importantes Como levantamento de custos, oportunidades e desafios de produção E o crescente aumento do interesse do consumidor nesse tipo de produto Um fator que chama a atenção dos produtores é o incentivo fiscal Os pecuaristas podem ter desconto no ICMS e premiações relacionadas ao imposto O governo do estado assinou doação de terrenos a 13 empresas no núcleo industrial de Dourados Além disso, o estado prevê o investimento de R$ 73 milhões e geração de aproximadamente 800 novos empregos As indústrias contempladas são Abatedouro RB, limitada Aço Forte, produtos siderúrgicos, limitada Agroindustrial São Francisco, limitada EMADI, empresa armazenadora de Dourados SA Fernandes e Solano, limitada, microempresa Farinergia e ingredientes para ração animal, limitada LM, indústria e comércio de ferro, limitada Oliveira Borges Logística, limitada Pisoar Construções, limitada Terra Diesel Distribuidora de Combustíveis, limitada O Eriton da Frondos Santos Microempresa E o Oeste Fertilizante, limitada Desde 2016, o núcleo passa por obras que visam atrair mais indústrias para o local E proporcionar mais segurança e conforto aos trabalhadores O investimento em infraestrutura no Distrito Industrial Como asfaltamento e drenagem de águas proviais Foi de R$ 11 milhões O Distrito abriga empresas exportadoras como a BRF Perdigão E outras grandes indústrias como a Bung, a Água Industrial São Francisco E o Território do Coro O núcleo industrial é responsável por 2.845 empregos diretos E estima-se que, somando os empreendimentos ao redor do local Somam-se 4.500 postos de trabalho Um pecuarista de 49 anos foi multado em R$ 330 mil E vai responder por maus tratos por deixar 285 cabeças de gado sem pastagem E 65 animais morrerem em sua fazenda no município de Iguatemi Equipe da APMA, a Polícia Militar Ambiental Recebeu denúncia anônima sobre a situação de abandono Em que os animais estavam na fazenda E foram até o local na quarta-feira passada Na fazenda, os policiais viram que a área de pastagem estava totalmente degradada E os animais estavam com dificuldade para retirar o alimento Além disso, constataram que o fazendeiro não suplementava o gado Com nenhum outro tipo de alimento Dos 285 animais que estavam no local 65 já estavam mortos E o restante, bastante debilitado Com os ossos expostos E 11 deles sequer conseguiam se levantar A irmã do pecuarista acompanhou a vistoria E diz que para minimizar o problema O proprietário abriu uma área de vegetação protegida Na reserva legal da fazenda Para que os animais comecem No entanto, além de degradar a vegetação Não resolveu o problema Pois não havia pastagem no local E o gado rapidamente consumiu a vegetação que serviu de alimento Os animais vivos foram apreendidos E a Iagro foi informada da situação Para as providências sanitárias A PMA notificou o produtor a remover o gado Imediatamente da reserva legal E adquirir alimentação suplementar para os animais Sob pena de poder responder por crime de desobediência E ser multado novamente O governo do estado entregou na quinta-feira passada Dez caminhões e uma pá carregadeira Que vão auxiliar na manutenção de estradas vicinais E na conservação do solo e da água De todos os municípios de Mato Grosso do Sul Foi a primeira etapa de repasses Do total de 200 milhões de reais Em equipamento Metade oriunda do Tesouro Estadual E a outra metade de emendas do Ministério da Agricultura A empresa doradense Nós de Engenharia Venceu a licitação da AGESUL Para executar obras de asfalto Na rodovia MS-290 Em Naviraí, Itaquiraí e Iguatemi O trecho a ser pavimentado Fica entre a BR-163 E a MS-180 Totalizando 31 quilômetros O serviço também inclui Obras de artes especiais Como pontes Uma fazendeira e o administrador De sua propriedade A fazenda Bocajá em Porto Murtinho Foram condenados pela Justiça Federal A pagar 36.600 reais de multa Por manter oito trabalhadores Em condições análogas A de escravidão O crime ocorreu em 2013 Ângela de Castro Cunha Fachini Dona da fazenda E Pedro Cunha Fachini Ainda foram condenados A prestar dois anos e quatro meses De serviços à comunidade Conforme a denúncia Os trabalhadores teriam sido mantidos Em situação degradante Durante o período de 31 de julho de 2013 A 12 de agosto de 2013 Na fazenda Bocajá Onde as vítimas estavam alojadas Em um acampamento improvisado Feito de tocos de madeira E barracos de lona Sem cama Não havia banheiro E nem água potável E o local de preparo E o local de preparo das refeições Era improvisado Também dentro de um barraco de lona Os senadores norte-americanos Elizabeth Warren E Mike Rounds Apresentaram uma resolução Bipartidária Pedindo para a Comissão Federal Que investigue empresas de carne bovina Por possível fixação de preços É o mais recente esforço dos políticos Para responsabilizar as empresas de carne Pelos altos preços dos alimentos Que os críticos culpam em parte Pelo fato de que a produção de carne bovina Nos Estados Unidos é controlada Os senadores invocaram um ato de 1914 Que autoriza o presidente do Congresso A direcionar a Comissão Federal de Comércio A investigar supostas violações antitrust A regra não é usada desde a década de 1920 Quatro empresas abateram cerca de 80% do gado Engordado com grãos dos Estados Unidos Que foram transformados em bifes, assados E outros cortes de carne para consumidores em 2018 Conforme os dados mais recentes Do Departamento de Agricultura americano Os quatro grandes processadores de carne São a Cargill, Tyson Foods A JBS sediada no Brasil E a National Beef Packing O recurso nos preços da suinocultura independente no Brasil É generalizado E especificamente em Santa Catarina O produtor que comercializa os animais nessa modalidade Tem um prejuízo de R$ 250,00 por animal vendido Segundo o presidente da Associação Catarinense De Criadores de Suínos Ele citou que o fator que tem derrubado os preços Nas principais praças produtores É o excesso de oferta Os suinocultores aumentaram desordenadamente A produção Quando a China atingiu o pico de escassez de carne suína Por causa da peste suína africana Entre 2019 e 2020 E agora estão pagando o preço disso Comentou o Lorenzi Com a China recuperando o plantel e a produção local da carne As importações do produto brasileiro Têm diminuído em volume E principalmente no preço pago Mesmo nesse mês de maio Quando houve leve melhora Na primeira semana E se esperava boas vendas Pela celebração do Dia das Mães O excesso de oferta E a procura fraca Não deram suporte E os preços do suíno Desabaram Soma-se a isso Os altos custos de produção Liderados pela alimentação dos animais Baseada em milho e farelo de soja Além dos gastos com combustível Energia elétrica pessoal Entre outros Vai construir ou reformar? A nível materiais de construção Tem tudo o que você precisa Do básico ao acabamento Sempre com o melhor preço e qualidade Seja no sítio, chácara ou fazenda A nível entrega para você em Douraz e toda a região Então você amigo da cidade e do campo Que precisa construir ou reformar A nível está pronta para te atender Nível materiais para construção Degrau a degrau com você Rua Potrerito 2115 Jockey Club Fone 3424-4008 O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Lideranças indígenas e quilombolas Denunciam devastação provocada pelas queimadas Foi de denúncia o tom da audiência pública Realizada pela Comissão Externa Sobre as queimadas nos biomas brasileiros Da Câmara dos Deputados Líderes indígenas e de comunidades tradicionais Contaram como o fogo tem prejudicado a vida desses povos Na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal A líder quilombola Leonida Aires Conta que sua comunidade pantaneira De Barra de São Lourenço No Mato Grosso do Sul Foi devastada pelo ataque de uma queimada Ela destruiu nossos modos de vida Ela destruiu a natureza Ela destruiu a gente de todas as formas Por quê? Porque, olha, hoje nós não temos nossos frutos Hoje nossos rios estão todos, como se diz, acabados Nosso peixe está doente E a história se repete na divisa do Maranhão e do Piauí Leandro dos Santos, do quilombo Cocalinho Acusa o agronegócio de ser o responsável pelos incêndios florestais Que têm acabado com os alimentos E até os medicamentos tradicionalmente consumidos pela comunidade há séculos Hoje nós não temos mais o pequi Hoje nós não temos mais a mangaba Hoje nós não temos mais nossas plantas medicinais Para buscar no mato Por conta do agro é fogo que hoje se alastra cada vez mais na nossa região Davi Crao, liderança indígena do Tocantins Reconheceu que seu povo manuseia o fogo Mas nega a acusação feita pelo governo De que os índios sejam responsáveis pelas queimadas Se a gente for analisar, não foi bem assim, né? Porque nos territórios indígenas o que acontece É o fogo que entra por maldade de alguém do CUPEM que a gente fala Que possa tocar o fogo em uma determinada área e invade aquele território indígena Coordenadora da comissão externa, a deputada professora Rosa Neide do PT do Mato Grosso Culpa a ganância do agronegócio que quer invadir áreas para ampliar a fronteira agrícola do país A parlamentar também responsabiliza o governo brasileiro O atual governo constantemente passa sinais invertidos Gerando sensação de impunidade e até mesmo da falta de proteção ambiental Não raras vezes é o próprio patrocinador e estimulador da destruição Representantes de entidades ligadas à defesa dos direitos dos povos indígenas E quilombolas presentes à audiência reivindicaram que o governo cumpra sua função fiscalizatória E reprima ações consideradas criminosas de garimpeiros e grileiros Outra reivindicação é de que o Congresso não crie leis em benefício apenas da mineração e do agronegócio Sem levar em conta a preservação do meio ambiente, da cultura e da vida dos povos tradicionais Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1 E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia